Aos poucos foram chegando as caravanas. Professores, a direção, os profissionais da escola Crescer, prepararam luzes, músicas e vestiram-se de acordo com a data para receberem pais e crianças. Estamos aqui então num drive-thru noturno, né? Com o tema We Love You, Nós Amamos Vocês. Essa noite nós queremos demonstrar todo o nosso amor, todo o nosso carinho, toda a equipe está aqui hoje, todos os professores e nós queremos deixar essa mensagem para os nossos alunos. Cada criança recebeu um presente, uma lembrança da escola. De acordo com relatos dos pais, a espera por este contato com os professores foi cheia de expectativas. O apoio que a escola está dando nesse momento para a gente é muito importante. E ela está o dia inteiro ansiosa para vir, mas é maravilhoso. O sistema drive-thru foi mais uma vez uma alternativa para comemorar o dia das crianças e matar um pouco a saudade. Somos acostumados com os nossos alunos aqui junto com a gente e esse tempo não está sendo fácil. Mas nós temos a grande parceria das nossas famílias, dos nossos alunos, nas aulas, né? A distância, então assim, estamos se superando. Estamos longe, mas estamos juntos, né?